Como fazer um pistão no Minecraft? E é no Craftsman, na verdade. Bom, gente, como estão vendo aqui, tem duas minhas. E, gente, no outro vídeo, já vou, gente, ensinar. E a computagem. E a gente é conseguindo, gente. E essa gente esquenta. Primeiro, eu vou ensinar vocês a como tá fazendo um pistão aqui. No Minecraft. Peraí, eu vou tirar. Depois eu vou botar sempre de dia. Pra gente poder fazer uma coisa mais da hora, né? Bom, guardando os itens aqui, ó. Que eu vou tentar fazer os peixes. Bom, vamos aqui. Bom, gente, pra vocês fazerem um pistão, vocês vão precisar de um ejetor e madeira e cerca. Na verdade é cerca, né? de Carvalho e pronto. Bom, e é bom, gente, a primeira coisa, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Pronto, vocês vão embora aqui. E depois, gente, já vocês... Já vocês vão, gente. E vai estar uma madeira em cima, sabe? aderrou. Agora... Agora... E aí, e aí, e aí. 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 E aí eu pronto, gente, pronto. Um pistão. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? muito rápido fazer isso aqui que a gente é muito fácil fazer agora pode vir aqui ó vocês podem botar isso tudo aqui e botar madeira bota qualquer coisa aqui né depois de pegar uma banquinha botar qualquer coisa depois disso vai ficar meio assim vai ficar tudo é tudo gente entrando no bloco que é bizarro e gente é e se vocês não ligam barulhos aqui é porque é porque a TV tá ligado então gente esse aqui gente e aí é completamente e eu e o famoso pistão é uma coisa que vocês não sabem isso aqui ó a gente ainda não é acho que não é não é não é? não é não é nem o que a gente não tem que jogar O que vais fazer? Olha o tamanho da gato, né? Vamos pegar a sequela, essa água e botar aqui, ó Na cara da gato, né? Agora eu vou beber água Não vai acontecer nada, gente Pra que que todo mundo morre assim? Bom gente, eu vou ver mais coisas que vocês podem fazer aqui Bom, se vocês pegarem esse bloco e misturarem com outro bloco Vai ficar tipo... E você vai botar nesse aqui Vai ficar meio esquisito Não vai acontecer nada a ver Vai ficar meio assim, ó Já pode Vai ficar meio esqui Vamos Vou botar assim, ó, vocês podem fazer um desenho com isso. Bom, gente. Bom, gente, esse foi o vidinhozinho, eu espero que tenham gostado, desculpa, dá o linkão, gostei. É, peraí, de novo, até mais, gente, fui. Peraí, não tem gente pra fazer, pra fazer um negocicinha. E eu vou ensinar vocês como fazer uma coisa que vocês não sabiam. Bom, gente, vocês pegarem esse bloco aqui, ó, que é ferro. Aqui, ó, bloco de ferro e já não é esquisito. Agora vamos botar a abóbora em cima. Fica bem assim, ó. Mas se vocês tentarem fazer isso aqui, ó. Vamos pegar assim e botar assim. Aqui, né, fica bem daurinho. Não vai, não. Fica bem diferente o golem. Como que eu boto essa porcaria de abóbora na cara dele? O que ele vai ver agora? Pode vir pra cima, Otário, vem. Tá, peraí, gente, eu já volto. Otário, gente, eu tô com uma abóbora. Não é normal, né? Eu tô com uma abóbora. Eu pareço um moço, né? Toma essa pra mostrar. Toma, Otário. Vai, minha toque? Que super burro. Minha toque é o seu burro, o seu burro, o seu burro. Ião. Cara, ah. Toma, toma isso, toma, toma. Você vai morrer. Eu já tô doendo. Então, já tem uma coisa pra fazer com essa cara. Eu vou te abobrar a cabeça aqui, né, que sou. Na verdade, a pronúncia é urano. Por que eu saio com esses otários? Bom, gente, esse foi o vídeo e... Meu Deus do céu! Vou comentar muito que eu não sou com cocó, 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 corre. Informaria. E beijo pra sempre. Menos 230 graus, cálcio. Já tranquilo pra vocês. Não, jangan para.